Oi, oi gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas de esmalte. É gente, eu sou a louca do esmalte. Eu gosto muito, né, de esmaltes. Eu mesmo faço minha unha em casa, então cada semana é uma novidade, uma cor nova que eu quero testar. E aí eu tava precisando de alguns esmaltes e eu passei na Cosméticos e resolvi pegar alguns tons, né, pra me usar nesse inverno. Uma marca de esmalte que eu gosto muito, 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 muito mesmo são os esmaltes da Impala. Eu acho que eles têm uma durabilidade maior na unha. Eu geralmente faço, né, nos finais de semana, fico a semana inteira com o mesmo esmalte e ele não descasca. Então eu prefiro os esmaltes da Impala. Sem contar que a Impala tá com cores simplesmente lindas, maravilhosas. E eu vou começar por essa cor aqui, que é a escolhida da semana, que é esse Cafuné. Gente, esse esmalte é simplesmente lindo. Gostei muito dessa cor e essa foi uma das cores escolhidas. A segunda, que é uma cor que eu amo, é o Luar. Que ele é um branquinho transparente e ele tem um brilhozinho. E ele tem um brilhozinho. Lindo demais, esse esmalte. E aí, uma outra cor que me chamou muita atenção foi esse abrigo. Que é um azul, ele é simplesmente maravilhoso. E aí, uma outra cor que me chamou muita coisa. Muito, muito, muito lindo esse abrigo da Impala. E aí, uma das minhas cores favoritas é esse Audrey. Aquele é um roxinho, né, eu tinha um, o meu acabou, e aí eu comprei outro novamente. Ele é um roxinho, gente, eu amo essa cor, eu uso bastante na minha unha, e a durabilidade dele é absurda. Então, essa foi uma outra escolha. E aí, eu comprei também essa Coisa Linda, que é o nome do esmalte, Coisa Linda. Que é bem parecida com essa que eu tô, só que ele é um tom mais clarinho. Simplesmente perfeito. E aí, também, eu comprei esse xodó. Tchau. 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 Que é um outro lilás. Ele é meio roxinho, né, mais puxado pro lilás. Bem clarinho. Amo esse tom. E a minha última escolha é essa daqui, que é o Oliva. Que é um verde. Esse é simplesmente Mara. Coisa de louco esse Oliva, tá, gente? Muito, 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 muito lindo. E aí, né, esses tons que eu escolhi são mais tons quentes, assim, pro inverno. Eu acho que no inverno as pessoas se vestem muito melhor. E por que não também, né, agradar as unhas, pintar as unhas com tons que realmente tem a ver com o inverno. Então, essas foram as minhas opções de esmalte agora pro inverno, tá? Então, é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo com as amigas. E aí, gente, a nossa primeira meta aqui do YouTube são mil inscritos, né? E eu conto com vocês pra bater essa meta logo, logo. Então, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!